O que eu vou fazer? Eu vou com essa minha perna de pêndulo, eu vou fazer um gancho, ó, vira um pouquinho pra cá, ó, um gancho dela arriba profundo, lá do outro lado, ó, então daqui eu coloco um gancho nessa perna dele aqui, tá? E agora essa mão aqui, como eu falei pra vocês, ela varia entre mão no chão, mão na manga e mão na calça dele, na faixa dele. Então eu vou ficar trabalhando aqui, ó, você pode até trabalhar inicialmente na calça. Fala galera, nesse vídeo eu vou compartilhar com você o básico aqui da guarda 50-50, essa aqui é odiada por muitos e adorada por poucos, né? Mas é uma posição que, querendo ou não, você vai cair em algum momento, se você não gosta e não utiliza, vão utilizar contra você. Então nesse vídeo aqui eu vou passar alguns posicionamentos, uma opção de raspagem, uma opção de passagem e até uma opção de finalização. Então se você quer começar agora a estudar, a começar a entender um pouco mais essa guarda, esse vídeo aqui é pra você, tá? Recomendo aí muito para as faixas azuis em diante, faixa branca, dá uma segurada, esse vídeo talvez não seja ideal pra você agora, então volta aí daqui a um ano, um ano e meio, tá? Mas quem é azul em diante é um conteúdo aí importante, beleza? Então o meu parceiro Marcelinho vai me ajudar aqui e vamos entender como é que é essa posição inicialmente. Então ó, a gente tá com as nossas pernas entrelaçadas nessa situação aqui galera, então isso daqui é 50-50. E por que que tem esse nome? Porque eu e ele a gente tá basicamente igual, né? Então estamos exatamente com o mesmo posicionamento de perna, de quadril, de tudo. E aí a ideia aqui é o que? É parar de ser uma 50-50, é ser uma 60-40, 70-30, porque eu tenho que dominar as ações aqui dentro dessa guarda. Sempre que cair aqui eu tenho que estar mais confortável, eu tenho que ser mais técnico que o meu adversário, certo? Então vamos entender como é que a gente pode ter esse maior domínio, esse maior entendimento. Vou mostrar aqui primeiro uma pegada de costas, tá? A raspagem aqui ela é muito simples, né? Vai fazer mais sentido quando eu mostrar a passagem, mas basicamente o Marcelo tá aqui em cima, né? Eu preciso dominar a perna dele e a maneira mais... Vira um pouquinho pra cá, Marcelo. A maneira mais eficiente de dominar a perna dele é fazendo uma botinha, uma botinha com uma mão só e você segura a lapela. Essa outra mão sua ela pode segurar na manga, ela pode estar trabalhando na faixa, ela pode estar fazendo algum tipo de situação. Mas basicamente é essa configuração. E aí a raspagem ela acontece quando, ó? Eu vou começar a abrir o meu... Esse meu cadeado, né? Que eu tô fazendo ali na 50 e 50, e eu começo a fazer pêndulo. Esse pêndulo é pra criar força com o meu corpo e eu girar o meu corpo todo pro lado. A minha ideia é abrir o joelho dele pra fora, né? Então ele tá com o joelho fechado, então eu vou abrir o joelho dele pra fora, abrir o joelho, começar a colocar o meu cotovelo no chão, e aí eu vou jogando ele pro lado e acabo chegando aqui na posição de cima. Então aqui é um tipo de raspagem que você pode estar fazendo. E como eu disse, é o básico. Não vou entrar aqui em variações e detalhes, só quero mostrar pra vocês opções simples pra vocês começarem a entender mais essa guarda, tá? Então eu mostrei a raspagem e já foca nessa questão do joelho, tá? Vai ser muito importante quando eu for falar na hora de você passar a guarda aqui, tá? Mas vamos aqui pra uma posição de muita superioridade, que é a pegada de costas. Eu tô fazendo aqui a tentativa de fazer a raspagem, mas ele tá muito fechado, ó. Não tô conseguindo fazer a raspagem com ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou com essa minha perna de pêndulo, eu vou fazer um gancho, ó. Vira um pouquinho pra cá, ó. Um gancho dela arriba profundo, lá do outro lado, ó. Então daqui eu coloco um gancho nessa perna dele aqui, tá? E agora essa mão aqui, como eu falei pra vocês, ela varia entre mão no chão, mão na manga e mão na calça dele, na faixa dele. Então eu vou ficar trabalhando aqui, ó. Você pode até trabalhar inicialmente na calça aqui também, ó. Tá? Mas essa mão na faixa aqui também é boa, você pode fazer isso. Então o meu objetivo agora é fazer o quê? Eu, dessa, desse ganchinho que eu tô fazendo, eu vou empurrar o Marcel lá na barriga dele, ó. Fazendo ele ir pra frente. Quando ele vai mais pra frente, essa minha perna, ela fica um pouco mais livre. E eu vou tirar ela daqui do triângulo e vou colocar o meu joelho atrás aqui do joelho dele. Ainda domino essa perna dele aqui, ó, tá? Eu posso trocar agora pra calça. E eu tô numa excelente posição agora pra trocar pra calça dele. Então eu vou começar a sentar. Vou pra calça dele, bato essa perna aqui dele, ó, fazendo ele sentar. E aqui eu vou começar a buscar as costas. Primeiro gancho. Segundo gancho. E ataque. Vamos fazer de novo. Então ele tá lá em cima. Tô tentando raspar, não tô conseguindo. Faço o gancho. Viro o meu quadril. Posso segurar direto na faixa. E agora eu vou com essa perna aqui, ó, chutar ele. E esconder a minha perna por aqui. Começo a sentar ele, eu vou escalando, ó. Escalando. Se eu puxar ele e ele não vier, isso quer dizer que ele tá colocando o peso muito pra frente. Né? Ó, vai pra frente, Marcelo. Aí eu vou subir. Tá? Vai atacar as costas dele. Mas se ele ficar com o peso aqui neutro, eu bato aqui a perna dele. E agora eu já vou em busca da pegada de costas. Tá? Atacando o pescoço. E ao mesmo tempo em conjunto aqui que eu ataco o gancho. Certo? Então, galera. Aqui é uma posição muito boa. E até básica, né? Tá? Guarda 50 e 50. Vamos fazer a passagem agora. Vamos lá. Então, ó. Eu tô aqui na posição de 50 e 50. E aí, quando eu começar a subir ou na raspagem ou porque ele colocou. Como eu disse pra vocês. A ideia sempre é fechar o joelho. Ó. Sempre com o joelho fechado. Então, ele vai começar a me girar pra lá. O que que eu faço? Joelho fechado. Tenho que permanecer com esse joelho aqui fechado. Tá bom? Uma das coisas que eu vejo que o pessoal mais erra é deixar o joelho aberto. Aqui você tá com grandes chances de se lesionar. Por quê? Porque o meu corpo, o meu tronco, ele fica virado pra um lado e o meu quadril virado pro outro. Ó. Aqui o meu joelho vai acabar machucando aqui na parte de fora. Entendeu? Então, faz muito sentido você aprender isso daqui. Fechar o seu joelho. Tá? Fazer uma pegada aqui. Fechar bem o seu joelho. Agora eu vou começar a me preparar pra levantar. Ele pode tá com a botinha, ele pode tá... Seja lá como for. Eu vou... Antes de levantar, eu vou dominar essa calça. Não pode levantar sem dominar a calça. Certo? Então, movimento rápido e explosivo. Eu vou apoiar o meu pé. Eu vou fazer uma postura. E bater o meu quadril, ó. O pé dele tem que sair aqui. E agora com a minha mão eu vou empurrar esse pé dele pra baixo. E separar as pernas dele, ó. Fazer esse movimento, ó. Separo as pernas dele e faço essa passada por cima da perna. Já com o joelho na barriga. Tá? Então, de novo. Essa aqui foi a primeira passagem que eu aprendi da 50-50. E é a que eu mais faço até hoje. Subir, joelho fechado. Ele vai ficar balançando lá. Sempre em busca da calça dele. Conseguir travar a calça dele, segura bem na barra. Às vezes você pode segurar até aqui, ó. Pra levantar um pouco mais seguro. Pisa. Bate o quadril. Agora você empurra a perna dele pra baixo. E passa direto com o joelho na barriga. Estabilizando aqui a posição. Beleza? E agora pra finalizar esse vídeo, vamos fazer a finalização, né? O melhor por último. Então, ó. Eu tô aqui na... Aquela situação. Os dois sentados. Que é uma situação relativamente comum. Às vezes eu derrubo ele. Vou querer subir e fica eu e ele aqui. Ou então eu tava em cima e eu vou acabar cedendo. Fazendo essa posição. Então aqui é algo relativamente comum. Quando a gente tá nessa briga de sobe e desce aqui na 50-50. E aí eu vou enlaçar o pé dele. Eu vou atacar a finalização na chave de pé. Tá? Então o que eu faço? Coloco a faca do meu braço. Em contato aqui com o... O tendão aqui calcânio. Né? E aí, galera. Eu vou sempre buscar... A lapela pra entregar pra minha mão. Então eu não vou atrás da lapela. A lapela é que vem pra minha mão. Tá? Então se certifica sempre de que a sua faca do braço tá em contato aqui com o pé do adversário. E aí diferente daquela botinha tradicional, onde você pega no mesmo lado. Essa é uma botinha um pouco diferente. Porque tá com o pé cruzado do seu adversário. Certo? Então como é que é o movimento aqui? É como se você estivesse cedendo as costas pro seu adversário. Então a ideia é eu fechar o joelho dele com a minha perna. Então eu faço esse movimento. E agora eu vou encostar o meu quadril com o quadril dele. Então se vocês observarem agora aqui o pé dele. Eu meio que torci o pé dele. Só com esse movimento do meu tronco e do meu quadril. Agora a minha posição é abrir um pouco essa perna. Virar um pouco mais a minha cabeça pra fora. E aqui tá no limite do pé dele. Pra terminar agora é só olhar pra cima. E fazer bastante força. Aqui apertando. Então é o movimento de estufar o peito. E fazer aqui. Você pode combinar esse movimento. Se ele não estiver batendo aqui. Você traz essa perna. E você vira de barriga pra baixo. Também é uma opção muito forte aqui. De virar de barriga pra baixo. E finalizar. Tem que ter só cuidado. Pra o calcanhar dele não sair. Se o calcanhar dele sair. Você vai perder o pé. Então deixa o calcanhar dele dentro. Faz esse movimento de torcer o pé dele. E depois já vai ter uma excelente oportunidade aí pra você finalizar. Então seja se você tá em pé. Se você tá na guarda. Caiu nessa posição. Faz esse ajuste. É um pouco diferente daquela botinha convencional. Beleza? Então espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Vimos aí algumas opções. Passagem. Finalização. Pegada de costas. Raspagem. É um entendimento um pouco mais geral. Da guarda 50 e 50. Então se você tá começando a estudar agora. Essa guarda. Vale a pena assistir esse vídeo algumas vezes. Tá? Porque isso daí vai ser muito útil. Pra você nos seus treinos. E quem sabe vai ter nas competições. Pra você não ser em seu treino. Tá bom? Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Não esquece de fazer isso. Que eu te espero aí na próxima aula. Osso! Tipo osenenta. Tipo osenenta. Tá bom. Tico. Tipo. 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 Tipo o canso.